E a situação vem ficando cada vez mais complicada para a senhora, senhorita Esbanja. Mais um deputado representa contra a esposa de Inácio e quer saber todos os gastos que ela teve em Paris, na França. Inácio tenta esconder, botou sigilo de 100 anos. Há uma pressão gigantesca, uma pressão enorme. Vamos ver até quando eles vão conseguir esconder. O deputado aqui acaba de protocolar mais um pedido e deixa eles expostos. Aí vocês já sabem, né, meus amigos? Vem agências de checagem pra cá, agências de checagem pra lá, pra poder tentar defender. Pergunta se alguma agência de checagem já checou todas essas mentiras de Inácio, a última dele. Aí que, segundo o petista, né, dá pra ver a obra da transposição do Rio São Francisco da Lua, né, mentiu. Falando que ele que fez a obra, mentira deslavada, quem entregou foi Bolsonaro. O PT só começou, é assim, sempre foi assim, o PT começa, não termina, muito escândalo de corrupção em tudo que faz. E aí tem que encontrar pessoas realmente dispostas a ajudar o povo. Só que a casa vai caindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês todas e estas situações. Inácio tá vendo que a sua situação tá tão desesperadora. Foi desmascarado, hein. Ele teve num evento na sexta-feira, então aí ele chorou pelos moradores de rua. Que eu não aceito ver moradores de rua na rua. Eu já passei necessidade. Eu vou mostrar como que ele trata o povo aqui. Como ele é totalmente angelical. Angelical com o povo, né? Só que não. Vai compartilhando esse vídeo, compartilha aí no WhatsApp, no Telegram. Solta o dedinho no like, ajuda muito aqui o nosso conteúdo. Já aproveita, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Amigos, todas as nossas notificações de vídeo chegam aí pra você todos os dias. O seu comentário é o mais importante aqui. Então deixa aqui logo abaixo. Fechou? Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação tá difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu tô colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então pra você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, não perca a oportunidade. Tenho uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, pra todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez. Tá sendo muito bom pra ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Tá sendo muito legal aqui pra nossa família. E eu quero muito que seja legal pra vocês também. Então não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui pra vocês, pra todo mundo ter acesso a esse novo... Essa nova forma de ganhar dinheiro trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Pra isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então entre em contato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas. É uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? Vamos lá então. Com notícias e informações. Só lembrando que nós somos pré-candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Muito orgulho de participar da história da política brasileira nesse momento. Onde Inácio vem tentando querer fazer daqui uma Venezuela. as mesmas coisas que a gente tá vendo lá, ele tenta fazer cá, não vai conseguir não. Orgulhosamente nós fomos convocados por essa missão pelo PL, que observava o nosso trabalho aqui há anos e eu tô muito feliz de ter pessoas realmente sérias, né? Acompanhando todo esse momento e nos convidando pra essa missão, meus amigos. O PL do presidente Bolsonaro, gente, é uma honra realmente muito grande. Vamos lá, começando. São tantos absurdos aqui que fica difícil eles esconderem, né? Vamos. Aqui, olha o deboche. Isso pra mim é um deboche. O sujeito chorou. Aquelas lágrimas de crocrodilho. Lágrimas de crocrodilho, né? Que ele tava com bronca, né? Moradores de rua, que ele não é pai de ninguém. O cara nem sabe o que tá falando. Isso aí só pode tá na marvada. Vamos ver os comentários depois. Só pode tá na marvada. Pra falar um mundo de absurdo desse, olha só. Não fique com bronca de uma pessoa que tá dormindo na rua. Aquela pessoa precisa de ajuda. Ela não teve a oportunidade. É isso. É esse país que nós temos que construir. E de vez em quando fala assim pra mim. Ô Lula, você é o pai do pobre. Não, não sou pai de ninguém. Eu não sou o Lula. Eu sou vocês. E eu sei o que se passa com cada homem ou cada mulher. Eu tenho que ir trabalhar de manhã. Esperar os companheiros do trabalho ir embora. Pra gente ir sozinho a pé. Porque eu não tinha uma desgraçada de uma moeda. De 30 centavos pra pagar o ônibus. Gente. A gente fica chocado. Quantos anos, quantos anos esse homem. Que é de todos os candidatos da política aí passada. Era um dos mais ricos. Era um dos mais ricos. Tantos anos que esse homem aí não sabe nem o que é abastecer um carro. Não sabe o valor de um combustível. E finge que sabe. É inexplicável. Ele tem o dom. Ele tem o dom realmente de conseguir. Pessoas simples. Pessoas que não acompanham as coisas que de fato estão acontecendo. Muitas vezes pode ser enganada. Porque esse discurso ele é envolvente. E ele é um verdadeiro artista. Muito ruim. Óbvio. Nível da maioria desses artistas ruaneiros. Que não apresentam nada de bom. Tanto eles comparado com um artista de verdade lá de Hollywood. É uma vergonha. Esses artistas brasileiros. Ruaneiros. É sempre os ruaneiros. Os ruaneiros. Não apresentam nada e recebem muito. Nosso. Nós somos obrigados a ter que bancar a vida luxuosa deles. Vida de Cláudia Raia. De todos esses elementos. Fafá de Belém. E assim tantos milhares que apoiam toda essa atrocidade. Não estão falando nada a respeito da Venezuela. Mas apoia. Apoia tudo. Vamos ficar caladinho. Pode queimar a vontade Pantanal. Pode queimar a Amazônia. Pode queimar tudo agora. Desde que nós continuemos a receber o nosso poupudo dinheirinho do trabalho de vocês. E quem conhece compra, meus amigos. Só que a gente mostra a verdade. Esse aqui era um evento que Inácio estava junto com o Glaze Hoffman. Ela estava gravando. E Inácio nem sabia que ela estava sendo gravada. Ela estava ao vivo. Ao vivo. E descendo a lenha nos nordestinos. Os nordestinos que votam nele. Esses aqui que ele falou. Eu não tenho uma moeda de 30 centavos. Para pagar o ônibus. Olha como ele trata. Quem ainda gosta dele. Estou falando de quem ainda gosta dele. Olha como é o tratamento de Inácio. Com essas pessoas. Vocês vão ver. Eu estava esperando aqui na entrada da cidade. Você tem a sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece. Caralho. Você está nessa porra. Olha aí. Você não tem sensibilidade de ver uma cara do povo que você não conhece. Ter que encarar esse povo. Você está na porra desse celular. Descendo o cacete inglês de Hoffman. Olha o que ele fala aqui. Um povo insuportável chato. Não é possível. Um povo insuportável chato desse. Aí ele ainda fala do povo. O tanto de vagabundo. Ele fala aqui. O tanto de vagabundo. Olha está aqui. E ri. E olha lá. Risos. Ri. Ele ainda ri. Risos. Muita emoção gente. Chegar aqui. E a Glaze tentando disfarçar todo esse vexame. Agências de checagem. Vocês vão falar que isso aqui é mentira também? Isso aqui é mentira também? Ah não, aconteceu um tempo atrás. Mas é mentira? É mentira? Esse aqui é o Inácio de verdade. Agências de checagem. Dá-lhe Jorge Soro para vocês aí, né? E vê o pessoal andando a cidade inteira para acompanhar o presidente Lula. Só o pessoal vai correndo ao lado do ônibus. Muito legal isso. Gente. Ela tentando disfarçar. É o melhor. E aí a gente fala. As agências de checagem. Ah não, mas foi um tempo atrás. Um tempo atrás. O Inácio mudou. Ele não pode falar que ele é ruim. O Inácio mudou. É sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Agora ele chora. Agora ele chora. Eu já fui morador de rua. Eu não tinha 30 centavos. Mas ele chamando o povo aqui, ó. Aqui. Você não conhece, caralho. Você tá nessa porra de celular. Falei do quê? Falei do quê? Falei do caralho. Tá olhando o povo. Vem aí. Falei da cidade. Falei lá. Falei lá. Muito legal. Você viu o povo. Você tá nessa porra de celular. Tá bom. Estamos chegando. Eu já estou falando. Falei do mundo. Chamando o povo de todos esses palavrões aí que vocês estão ouvindo. E aí? E aí? Esse é o pai dos pobres. Agora ele falou, né? Que não quer ser chamado de pai de pobre. Eu não quero. Não quer mais ser chamado. Eu não sou mais pai dos pobres. Né? Porque é muitos pobres que ele tá deixando. Então ele não quer ser pai, né? Vai que ele tem que pagar pensão. Então vocês já viram, né? Não é mentira. Mas vamos ver aqui. Eu separei as top mentiras de Inácio. Eu não vejo agências de checagem falar nada a respeito disso. Nunca eles fazem nada, né? Nunca falam nada de Inácio. Aqui, ó. O Lula ali dizendo que videogames causaram mais morte que a Segunda Guerra Mundial. Também não teve agência de checagem. Olha lá. Ele chora. O que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele. Tô aqui pra você brincar. Dá, me ensino logo um joguinho. Não tem jogo. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Olha o absurdo. Que os videogames causaram mais morte do que a Segunda Guerra Mundial. Agências de checagem. Tá aí pra vocês fazerem, né? Vocês gostam, né? Agora é essa aqui, ó. Em entrevista no exterior, que os motoboys precisavam usar fraldão pra trabalhar. Eu não sei se você sabe, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, que trabalham de bicicleta, a vez deles não tem banheiro pra ir. A vez deles trabalham de fraldão. Olha, rapaz, olha essa aqui, ó. Lua falando que o governo reconstruiu 186 milhões de casas no Brasil. A população é pouco mais de 200 milhões. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Então, quer dizer, o Bolsonaro é bom, hein? Realmente. O Bolsonaro tava construindo 186 milhões de casas. E agora ele tá precisando acabar essas casas, segundo ele. Porque não dá tempo, né? Quatro anos você construir 186 milhões de casas. Façam as contas aí. Todo mundo vai ter mais do que duas casas. Quem já tem casa. E ainda mais 186 milhões de casas. Todo mundo vai ter duas casas. Agora todo mundo tem até uma casa própria e uma casa de aluguel. Também agências de checagem. E é essa, ó. Que ele diz que há 12 milhões de crianças na faixa de Gaza que morreram. Ele vai mentindo tanto que ele não vai nem perceber nas mentiras que ele vai contando. Aquelas falas de improviso dele. Quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza. Vocês pensam que isso aí não é de propósito? É tudo de propósito, meus amigos. Porque ele sabe que as agências de checagem, as agências dele, não vai conferir nada. Vai deixar eles mentirem à vontade. E é essa aqui, ó. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid. 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid. Nós temos 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões. Mas morreram 700 milhões. Foi nascendo brasileiro aí e morrendo. Só pode, né? Será que o mercado não tem pena das pessoas que patam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que... 735 milhões de pessoas passando fome... Não tem o que comer? Tá todo mundo passando fome no Brasil e ainda... Três vezes mais. 735 milhões de pessoas passando fome no Brasil. A gente não vê uma agênciazinha de checagem. É essa que é a antiga, que eles gostam de fazer antigo, né? No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia. Tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha. Mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca. E eu tava debatendo. Eu... Isso aí você já sabe. Você já ouviu já. É esse. O Inácio. Que o Brasil inteiro conhece. Que o Brasil inteiro. Gente, é uma pior do que a outra. Todo dia uma nova mentira. Vai mentindo, 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 mentindo. E haja pano. Essa aqui... Deixa eu falar pra vocês. Essa aqui é a jornalista do PSDB. Do antigo PSDB. Eliane Catanhede. Ela não era petista antes de Bolsonaro. Ela era PSDBista. Mas hoje, os jornalistas do PSDB, eles estão pior do que o do PT. E eu vou explicar por quê. Porque o jornalista do PT, o Inácio já conhece. O Inácio já sabe quem ele pode contar, quem ele pode não contar. Entendeu? E óbvio, todos os jornalistas do PT, ele pode contar. Só que o do PSDB, eles precisam dobrar a aposta. Eles precisam puxar o saco e defender tanto, mais tanto, pra poder ganhar a confiança de Inácio. E automaticamente, isso aqui. Automaticamente, isso aqui. Então, você vê o Vila, você vê essa sujeita, você vê o Reinaldo Azevedo e tantos outros, que eram PSDBistas, que era contra Inácio. Agora são mais Inácio do que os próprios petistas. Eles têm que falar mais tanta borracha, mais tantos absurdos, que é pra poder tentar... Olha, Lula, nós estamos mesmo com você. Nós somos mais hoje petistas do que os teus petistas. Então, fique com nós. Manda pix pra nós. Nós também quer pix, Lula. Nós também quer pix. Olha o que essa cidadã fala aqui. Que o Maduro está fazendo todas essas coisas na Venezuela pra jogar a culpa no Lula. Que ele quer incriminar o Lula. Praticamente falou isso. O Maduro faz essas coisas exatamente para jogar o Lula, o Obrador e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? Isso cria dificuldades pra esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais, dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam, evidentemente, aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer... O grau de puxa-saquismo não tem limites. É pra assustar qualquer pessoa em sua sã consciência. É o que eu falei. Eles precisam demonstrar pra Inácio que eles são de confiança. Olha, nós éramos do passado ali, do PSDB. Mas o Alckmin hoje é seu amigo. É que nem o Alckmin. Por que o Alckmin está fazendo todas essas atrocidades que a gente não consegue nem mensurar? Que esse homem seja capaz de se encontrar com os piores elementos do mundo, igual essa semana. Com líder de Hezbollah, Hamas, Routes e jihad islâmica. Porque ele tem que mostrar a subserviência ao Lula. Não, porque o correto seria Inácio ter mandado o vice para a França, Paris, representando o Brasil. Ele teve votos pra isso, não a Esbanja. A Esbanja, ele podia ter mandado lá pra essa reunião aí, com os piores elementos do mundo. Mandasse a Janja pra lá. Era um evento ali e tal. Não tinha uma conotação comum nas Olimpíadas. Mas ele vai querer mandar a Janja pra lá? Mandou o Geraldo pro buraco e mandou a Janja esbanjar lá em Paris. E o Alckmin vai dançando certinho a cartilha. Um subserviente danado, um verdadeiro capacho. Fato. Eu nunca esperava o Alckmin junto com esses elementos. Por pior que o Alckmin seja. Nunca me passou. Não, ele pode mandar o Celso Amorim, pode mandar os caras que sempre foram do PT, né? Não o Geraldo, mas mandou o Alckmin e ele ficou muito bonitinho ali do lado dos quatro piores do mundo. Então, esses jornalistas do PSDB, a mesma coisa. Eles precisam defender o regime a todo o custo. Pra mostrar que eles têm a confiança de Lula. Ó, no passado a gente detonava Lula. Mas hoje a gente está ao seu lado pro que der e vier. Mais do que petista. E aí vem o caso Janja. O caso, aliás, esbanja. O deputado Sanderson representou pedido de liminar ao presidente do Tribunal de Contas da União, o tal do Bruno Dantas, vamos ver se ele vai reagir, né? Mas pelo menos já está exposto. Solicitando abertura de investigação imediata pra apurar a regularidade e a legalidade dos gastos públicos feitos por Janja em razão dessa participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Está aqui o papel, o documento. Mostra aqui, ó. Solicito a instauração de procedimento a apurar tudo que foi gasto, não gasto. O povo brasileiro tem o direito de saber. Não saiu do bolso particular deles. Somos nós que pagamos. Nós temos o direito de saber quanto foi gasto em toda essa farra. A disposição dela, limusines, tudo, assessoria, esse povo todo que ela levou pra fazer filmagem, pra fazer campanha, pra fazer tudo isso aí que a gente viu, nós temos o direito de saber. Porque são milhões de reais que saiu dos cofres do nosso dinheiro. Não é do Inácio. Aliás, pouco se vê dele, né? Porque o que é dele é dele. O que é do povo ele quer, que acha que é dele também. Parabéns ao deputado Sanders. Quero ver. Explica aí, agência de checagem. Faça uma matéria. Também cobrando o quanto o Inácio gastou lá. Seria bom. É bom, saudável. Tá bom? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Terga, no Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui logo abaixo com joinha que ajuda muito. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.